Olá a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para dialogarmos hoje, convidamos o professor da Nova Acrópole de São José dos Pinhais, no Paraná, Tiago Almada. Tudo bem, Pedro. Obrigado. Para a atividade de hoje, vamos falar sobre o ideal dos templários. Essa história de um grupo de filósofos que nasce na Europa, chega a várias partes do mundo e que o Tiago vai contar um pouquinho para a gente a partir de agora. Bem, Tiago, temos muitas obras, muitos filmes, muitos temas sobre os templários. Do ponto de vista filosófico e, lógico, o nosso objetivo não é esgotar o tema e trazer a história desse grupo humano a partir do ponto de vista filosófico. Como podemos entender as motivações desse grupo que nasce na Europa, como eu falei, num processo de Idade Média? Queria saber um pouquinho desse primeiro momento dos templários. Legal, Pedro. Quando a gente analisa a história e principalmente a filosofia da história, a gente não consegue e não precisa se amarrar a um determinado período histórico. A gente vê que tudo que acontece em determinado momento, ele tem causas anteriores ou acontecidas em algum momento em outro lugar do mundo. E com os templários não foi diferente. Antes de falarmos desse ideal que durante 200 anos ficou vivo em grande parte da Europa, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Os templários, para a gente localizar no espaço e no tempo, eles são originalmente fundados em Jerusalém, já no ano mais ou menos 1100 depois de Cristo e tem a sua expansão algumas décadas depois na Europa. Mas antes de a gente chegar realmente nessa data, como a gente falou, na filosofia da história, a gente vai nos motores, a gente vai naquilo que chegou, tem os templários como uma consequência. E para a gente iniciar essa pesquisa, obviamente essa história vai muito antes, mas a gente precisa chegar lá no fim do Império Romano, mais ou menos lá 400, século 4 e 5, quando Roma agora estava toda fragmentada e a fragmentação física, a fragmentação de países, não era senão um reflexo da fragmentação de ideias. Então aquilo que um dia foi um Império com uma ideia que permeava tudo, agora eram várias pequenas ideias que se dividiam. E assim, quando as ideias estão todas divididas, quando existe muita divisão entre povos, não existe sentido de união e de comunhão de ideias. Existe muita guerra, existe muito enfrentamento e esse é o período que a gente denomina de idade média. E mesmo quando é natural esse processo acontecer historicamente, alguns sábios veem esse processo acontecendo e fazem um movimento que é bem comum nesses períodos de decadência, que é o de compilar conhecimentos. Parece que eles entendem que nesses momentos em que o ser humano está se afastando, se distanciando um do outro, é um momento não de grandes expressões das ideias, mas sim de resgate, mas sim de recompilação e de um resguardo. E assim, nesse momento, depois a gente teve, voltando um pouco no tempo, a gente tem Grécia com vários conhecimentos sobre a natureza humana, depois todo o Império Romano, então a idade média, cronologicamente. Alguns sábios, chamados os beneditinos, eles fazem um grande trabalho de compilação, no meio da idade média, no seio da Europa, seja de obras de Aristóteles, de Platão, de sábios e conhecedores da tradição árabe. E isso vai fazendo um grande caudal de conhecimento, mas que não era expresso. Eles eram os chamados copistas, em que eles guardavam, guardavam, guardavam conhecimento e fizeram isso durante muito tempo, durante séculos. A gente pode dizer que isso aconteceu do ano 500 até o ano 900 de uma maneira muito formal. E o que acontece quando se tem muito conhecimento? Naturalmente, o saber, ele é poder. Com o tempo, esses monges beneditinos começam a ganhar certos poderes. os reis aproximam-se desses monges e passam a chamá-los para ser conselheiros, para ser tutores de seus príncipes. E assim, esses monges começam a ter uma atuação política, começam a ter uma atuação pública, porque eles detinham muito conhecimento, uma sabedoria muito profunda. Isso a gente já está chegando lá no ano 1000, mais ou menos, depois de Cristo, quando a gente entende na filosofia da história que parece que em determinado momento essa quantidade de conhecimento, essa sabedoria que estava de uma maneira latente, ela precisa de uma maior expressão. As leis do destino, essas coisas que a gente não consegue compreender inicialmente, fizeram com que um grande sábio do seio desses monges beneditinos, chamado Bernardo de Claraval, que depois veio a ser o que nós temos como São Bernardo, e que foi uma figura, um dos maiores sábios que a Idade Média produziu. Ele era não só um eclesiasta, mas um profundo conhecedor de arte, de música, tanto que ele faz um trabalho de resgate, de potencialização de várias coisas que não só o conhecimento religioso, um conhecimento político, arquitetônico. Isso, então, digamos, tem o seu expoente de conhecimento com Bernardo de Claraval, mas ainda faltava um ideal, algo como se uma ideia que viesse de cima. Essa compilação de conhecimentos era quase como se fosse a base, estava dando a base para um processo histórico, mas faltava agora, então, um ideal acontecer. Esses idealistas, esses seres humanos que em algum momento conseguem trazer ideias mais puras da natureza, como a ideia da justiça, a ideia da verdade, como se fossem ideias celestes, ideias que estão em outro âmbito. Até como Platão colocava, eram os arquétipos, esses que são o molde do nosso mundo. Em alguns momentos, seres humanos, pelo seu elevado estado de consciência, conseguem materializar, conseguem fazer disso algo formal, que as pessoas possam vivenciar. Então, era isso que acontecia nesse momento. Os beneditinos criaram todo esse arquivo de conhecimento e faltava, então, esse ideal, essa busca de uma verdade mais alta, de um arquétipo. Então, esse ideal veio por nove nobres cavaleiros europeus, que se lançam para a Terra Santa, vão para Jerusalém e se oferecem como protetores dos caminhos, protetores daqueles que faziam as cruzadas da Europa para Jerusalém. Eles se oferecem, então, ao rei Balduíno para que ficassem protegendo esses caminhos, são aceitos. Então, inicialmente, é fundada a ordem dos cavaleiros do templo. Por que do templo? Por que eles ficaram alojados no que seria as ruínas do Templo de Salomão? O histórico Templo de Salomão, mítico até. Eles teriam ficado lá durante muito tempo. Conta-se, e daí mistura um pouco de história e mitologia, de que eles estariam lá recompilando conhecimento muito antigo da humanidade. A Arca da Aliança, o Santo Graal, várias outras tradições teriam sido, digamos assim, encontrados por esses nobres cavaleiros. Então, eles unem, fazem esse trabalho no templo, em Jerusalém, e um deles resolve voltar para a Europa, chamado Hugo de Paeins. Falando em português, se escreve Hugo de Paeins. E esse Hugo de Paeins, ele era um nobre e tinha diversas influências na Europa. E ele volta e ele era, digamos assim, conhecido de Bernardo, de Bernardo de Claraval. Ele explica esse ideal, explica todo esse período que eles viveram lá na Terra Santa. E nesse momento existe essa conjunção histórica de todo aquele conhecimento e o poder de conhecimento dos beneditinos com esse ideal agora desses nobres cavaleiros. Nesse momento, com o apoio de Bernardo de Claraval, que era muito forte dentro da igreja, o Papa assina uma bula e oficialmente então é fundada com uma ordem de cavaleiros monges, a ordem dos cavaleiros templários. E então, quase que do dia para a noite, isso é registrado historicamente, diversos nobres pela Europa começam a unir-se a essa ordem, entregando-se a um ideal que exigia muito, porque o ideal dos templários exigia um voto de castidade, um voto de pobreza. Então, esses nobres doavam todas as suas terras, a partir daquele momento doavam todas as suas posses, por um ideal de proteção, inicialmente desses peregrinos que faziam o caminho para a Terra Santa, mas quando a gente começa a olhar um pouco mais a história com o olhar da filosofia, a gente vê que é um pouco mais profundo, que não era apenas uma proteção física, mas esse ideal o templário buscava, na verdade, unir aquilo que estava há muito tempo separado. E a partir disso, Tiago, há um processo histórico importante, há um legado e todo um desdobramento que os templários nos deixaram e fizeram na Europa. Com todo esse poder que você falava, esse poder também se expressa na vida política, econômica, social. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal, Pedro, porque muitas vezes, quando se falam dos templários, se mencionam o poder financeiro, o poder econômico e o poder político que eles detiveram. E isso foi muito verdade. Mas o que muito pouco se menciona, ou menos se menciona, são os outros poderes, o poder de conhecimento. E agora, claramente, eles queriam, os templários tinham como objetivo a fundação de uma nova civilização, resgatar uma Europa que estava decadente. E isso não se dá de maneira aleatória. Eles entendiam que um processo civilizatório precisa caminhar em algumas faces específicas. E que isso envolve uma nova ciência, uma nova política, uma nova religião, uma nova arte. E assim eles foram trazendo conhecimentos novos do Oriente para o Ocidente que versavam essas quatro faces. Por exemplo, na área da ciência, eles entendiam que a Kabbalah tinha muito conhecimento escondido e que a Europa precisava disso. Então, trouxeram isso junto com a matemática pitagórica também. E o processo também na ciência sobre a geografia dos fenícios e toda a capacidade de navegação, todo o cálculo de marés, cálculo de ventos. E aí a gente já começa fazendo um parênteses a ver um processo que vai acontecer alguns séculos depois. Isso a gente está falando mais ou menos do século XII. E alguns séculos depois, todos esses conhecimentos que a gente falou agora, Kabbalah, a matemática pitagórica e a geografia dos fenícios, isso vai se desdobrar no grande movimento das grandes navegações portuguesas e espanholas. Então, só para a gente ver como o conhecimento não morre. Ele vai se permeando, ele vai passando de um lugar para o outro. Em algum momento isso vai ganhando força e ganha campo em um outro lugar. Você falou de novas ideias e desse processo de resgate. Quando você fala de novas ideias, Tiago, ideias novas para aquele momento histórico, mas que em alguma medida são ideias que a humanidade vem guardando ao longo do tempo. Exatamente. Se nós conseguíssemos fazer um resgate histórico, nós vamos ver que várias outras civilizações e não apenas processos civilizatórios, mas processos políticos ou artísticos ou qualquer iniciativa humana que busca elevar o ser humano de uma condição normal para uma condição mais elevada de consciência, de percepção, ele precisa caminhar em certas faces. Ou o ser humano se eleva pela arte, ou pela religião, ou pela política, ou pela ciência. Então, isso está presente na tradição egípcia, na tradição grega, em outras tradições. Isso é quase um padrão, quase um padrão da humanidade. O processo de elevação de consciência, ele precisa permear essas quatro faces. E foi assim que os templários entenderam que aconteceria o resgate da tradição do conhecimento humano perdido na Europa. E assim, essa ciência, inicialmente, tem um reflexo também direto na própria arte. Porque essa especificidade de cálculo, esse refinamento de percepção matemática, vai gerar como consequência a arte gótica, que é uma expressão do final da Idade Média e que tem grande parte da sua influência templária. Por quê? A arte gótica, ela buscava simbolizar o ser humano no seu processo de elevação. Se formos ver as principais catedrais góticas, por exemplo, Notre Dame, em Paris, ela, na sua parte externa, ela representa o ser humano em três condições. Ele é na sua parte mais material, mais densa, uma parte que é aquela onde tem os principais vitrais, é quase como se fosse a parte mental para receber bastante luz externa. E a parte superior, o terceiro piso, digamos assim, dessas catedrais, está voltado para cima, que são os agulhões, são aquelas partes que apontam para o céu. Eles entendiam o ser humano nesses três aspectos, uma parte mais densa, uma parte psicológica e uma parte espiritual. Então, as catedrais simbolizavam essa expressão desse ser humano que eles acreditavam estar resgatando. Bem, você, Tiago, falou dessas ideias que os templários trouxeram, né? Essas ideias de uma tradição filosófica. Então, eu queria saber quais foram as bases dos templários e como eles aplicaram essas bases no momento histórico em que viveram. Eles tiveram uma atuação, além desse resgate de conhecimentos, como tinha mencionado, da Kabbalah e depois que isso acaba desencadeando a arte gótica, as catedrais, eles tiveram um aporte político muito interessante também, porque eles fundaram as chamadas comendas. As comendas eram pequenas, pequena vila e que tinha o seu comendador e que ele era, ao mesmo tempo, o diretor político, eclesiástico, o condutor religioso de tudo o que acontecia. O justo, o mais justo, o mais sábio. E assim, essas comendas naturalmente foram crescendo, crescendo independente, inclusive, se na sua região era uma região de pobreza ou de distanciamento ou de castelos em que um brigavam com o outro. Onde tinha uma comenda templária era um local próspero. Era um local onde as pessoas eram felizes, se produzia, se tinha um culto, se tinha uma moeda unificada, porque aqui é um dos principais legados que são mencionados os templários, é a capacidade da moeda unificada. Porque como eles tinham essas comendas em vários lugares da Europa, e não só da Europa, mas também do Oriente, enquanto eles tinham presença lá, as pessoas que viviam nessas comendas poderiam transitar e não precisar levar as suas posses, porque uma comenda, ela ia ter o recurso para suprir o que a pessoa tinha na outra. Isso teria sido o embrião da letra de câmbio, da ideia do banco, que depois vai ganhar mais força em séculos posteriores. Mas os templários usavam isso com uma forma de confiança, e que aqueles que viviam na realidade da comenda, que acreditavam que vivenciava essa ideia templária, eles poderiam em outro lugar, resgatar esses valores, fazer viagens, e assim foram dando início a essa ideia que depois vai virar as letras de câmbio. Outra ideia importante de resgatar é a ideia do sincretismo, sincretismo religioso. Porque apesar de eles terem uma versão externa, o aporte que o mundo os reconhece é sobre uma ótica cristã, e assim eles eram os cavaleiros do templo, né? E depois, em Portugal, eles ainda são conhecidos depois como da Ordem de Cristo. Então, obviamente, eles estavam sob a tutela cristã, mas eles tinham uma autonomia dentro desse processo. Eles não prestavam contas, eles não pagavam os seus dízimos, eles eram quase que uma instituição dentro da igreja católica, mas que tinha suas próprias leis. E por que isso? Não porque eles eram os especiais, porque eles faziam toda uma... o resgate da verdadeira religião. Ou seja, religar o homem ao sagrado, religar o homem ao divino. Tiago, fica claro dentro da sua explanação, dentro do que vimos até agora sobre os templários, um aspecto público, formal, político, social, e que influencia em todo o período histórico de Idade Média na Europa, mas também um aspecto interno. Queria saber essa relação, como funcionava a hierarquia dentro do processo dos cavaleiros templários. O processo era conduzido pelos monges, ou seja, era conduzido por aqueles que detinham o poder espiritual. Então, a condução vinha de cima, se é que a gente pode dizer assim. Eles eram os grãos, os mestres, eles que conduziam todo o processo e que eles passavam, então, o processo externo a ser realizado pelos cavaleiros e uma série de hierarquia de guerreiros que faziam a parte externa de proteção, sim, dos caminhos, de construção de catedrais, mas o processo iniciava-se pelos monges, por aqueles que não tinham uma função pública, e sim uma função privada, que ficavam dentro dos castelos, resgatando conhecimentos e num processo educacional, porque aconteciam as escolas de formação, não era assim, a pessoa não era, largava tudo, virava um nobre e a partir daquele momento encarnava a ideia templária. Não, ele precisava passar por um momento de formação, de capacitação, de provação, inclusive, porque a vida de um cavaleiro templário era, para os nossos padrões atuais, muito difícil. Mas eram as provas que eles precisavam passar para ganhar o direito a ser um cavaleiro, a servir a essa ordem. Então, isso partia, obviamente, daqueles mais sábios, daqueles que detinham o conhecimento mais profundo do que estava acontecendo, né, da ideia de união, da ideia de unidade, primeiro entre o Ocidente e Oriente, e depois uma ideia de um mundo novo. E aí nós vamos chegar, então, no processo de expansão dessa ideia, porque os templários, como movimento, eles se encerram formalmente com uma intervenção política, eles perdem o apoio da igreja, mas não de todos. Então, eles começam a, digamos, se espalhar pela Europa, e um dos locais que recebe essa ideia templário com mais fervor é Portugal. E que, coincidentemente, poderemos ver assim, que Portugal, que era, na verdade, nem se chamava Portugal nessa época, era um condado, ele passa a ganhar muita força, passa a ganhar poder, não só financeiro, mas várias pessoas de influência começam a visitar e a residir em Portugal. Bernardo de Claraval tinha várias conexões com os portugueses. Então, a gente vai vendo que esse conhecimento que veio passando pela Europa e até, de certo ponto, foi perseguido, ele encontra um reduto em Portugal, reduto positivo. E o que que nós podemos entender desse movimento posterior? O grande movimento das navegações, não só, mas aquele ideal que um dia fez os templários unirem o Ocidente e Oriente, agora eles viam que talvez não fosse na Europa o local de expressão dessa grande civilização que eles buscavam. E que eles, então, pelo conhecimento que eles tinham, sabiam que a terra era redonda, sabiam que existia terra ao oeste da Europa e imaginaram que nesse novo mundo poderia acontecer o sonho, o sonho desse mundo que eles tinham planejado. Então, todo o processo das grandes navegações, óbvio que teve seu aporte financeiro e político, mas tem esse grande intuito de uma realização de um sonho, de realização dessa civilização que, infelizmente, não aconteceu na Europa, que eles queriam, mas que eles sonharam que um dia essa terra ao oeste, hoje sabemos que é a América, pudesse receber essa ideia templária. Então, as navegações acontecem e aí nós, brasileiros, estamos aqui como filhos dessa ideia. Se um dia cavaleiros templários chegaram até as nossas terras, é porque um dia eles sonharam com essas terras. Então, isso é um dos pontos mais interessantes dessa história. Por que a gente vai resgatar a história dos templários? Porque isso é muito caro a nós, brasileiros. Um dia sonharam com essa terra, um dia sonharam que aqui seria um mundo novo, seria esse mundo melhor. E hoje nós podemos ver que não foi por acaso, que não foi um vento que trouxe uma caravela, que não foi um processo qualquer. Óbvio, podemos pontuar aqui que no processo de exploração da portuguesa do Brasil, nem tudo foram flores, não foram só ideias arquetípicas buscando serem realizadas, mas no início o que fez os portugueses se lançarem para o mar tenebroso, não era apenas as especiarias. Era sim o sonho de fazer esse mundo novo melhor, que foi gestado e potencializado por esses templários. Um sonho que não é específico a esse grupo de seres humanos, mas um sonho comum à natureza humana. E assim, Tiago, gostaria que você desse a sua mensagem final para a gente encerrar esse podcast. Legal. Pedro, obrigado pela oportunidade de resgatar essa característica típica dos filósofos, de buscar entender os porquês da história. Ao buscarmos na história formal dos templários, nós buscamos, encontramos o ser humano lá dentro. O ser humano buscando encontrar soluções para a sua vida, para o seu tempo. Então ele resgata no passado, ele busca aqui, busca eculá e encontra. Encontra, unifica isso com outra pessoa, com outra nacionalidade. E assim vai fazendo essa ideia de fraternidade que está no fundo de cada ser humano acontecer. Se hoje nós vivemos numa realidade um pouco de distanciamento entre pessoas, essa história dos templários mostra que é possível nos unirmos. Mostra que é possível mesmo em períodos em que, como na Idade Média, era mais de violência e afastamento, um ideal maior do que todos aqueles seres humanos unificar. Então, essa é o grande aporte que a filosofia pode fazer para a nossa vida. Mesmo em momentos em que as coisas parecem distantes e desconexas, existem ideias que unificam. E os templários, como você bem falou, eles revivem uma ideia que sempre esteve no ser humano. Eles não são os donos dessa ideia, mas sim eles apenas a vivenciam. E nós temos a possibilidade, na nossa medida, de fazer esse mesmo resgate, de unificarmos, de encontrarmos ideias comuns, porque o ser humano é uma ideia comum. Então, se nós fizermos as perguntas certas, se buscarmos os porquês mais ocultos, vamos encontrar os mesmos interesses, os mesmos objetivos e assim nós acabamos nos ajudando e nos unificando. Então, esse aporte dos templários é para mostrar que é possível. É possível nos unificarmos com uma ideia e fazer essa ideia acontecer. Que ela não seja apenas uma ideia na parede, algo que fique apenas dentro de mim, mas que seja um processo prático, histórico, que melhore a vida de centenas e milhares de pessoas. Bem, Tiago, quero te agradecer pela presença aqui em mais um podcast e seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. E assim encerramos mais um podcast, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole no Brasil. Para aqueles que queiram nos contactar, podem fazê-lo através do e-mail podcast arroba nova-acrópole.org.br. E se você quiser saber mais sobre o trabalho da Nova Acrópole, palestras, cursos e tudo mais, pode acessar nova-acrópole.org.br. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Johann Strauss e chama-se Tales from the Vienna Woods Wilds. A trilha deste podcast é de autoria de Johann Strauss.